Eu pediria ao plenário que não se manifestasse. Eu quero acreditar, sim, eu como vereador, reeleito, hoje, porque eu não me parei que cresça. Eu não votei contra a CEDAE, porque estão, não há gritão na CEDAE. Eu votei contra a CEDAE, como eu falei anteriormente, como eu falei com Alexandre, uma reunião. Eu achei que um tempo, ele teve todo o tempo para ele conversar, e foi um problema operado. Ele até naquela época, mesmo em qualquer relação à CEDAE, só um engenheiro que é trabalho de cá, mas, no meu entendimento, cada um, todos têm intensamente, estão tendo de sua maneira. Mas eu quero dizer que eu vou estar aqui, eu quero pegar, eu quero que essa mesma meiaforia, que os funcionários da DAE que estão aqui, quero ver eles na rua trabalhando com o povo de Maricá. Sente metros! Sente metros! Sente metros! Sente metros! Sente metros! Para... Sente metros! Sente mat ideais! As pessoas, storiesachen, o que lei fez e tal, pensou sobre o governo... Bom... Aí você gostou sobre essa vonace e tal basta te dar, se não se definiu, E euderar essa posição de falar isso, euder essas pessoas, quando eu perigoWinduk – por aí, se eu destructive,r PC a curvação da cabra delicha, Mas eu vou dizer que eu vou estar vendo a boi e vou torcer que a CETAI faça com o Maricá. Eu não vou estar aqui torcendo que a CETAI não faça não. Até porque eu não tenho compromisso com o CETAI, com a Águia de Peraí, com nada. Eu tenho compromisso com o Maricá e o povo que me emergiu. Então é isso que eu devo deixar bem claro. Porque às vezes pessoas mal entendidas, eu não fui para o meu entendimento. Eu acho que hoje, quando vocês ganharam, eu quero que vocês façam o Maricá. Muito obrigado. Obrigada.